Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora, ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais no Brasil, ou também curadores brasileiros que vivem fora do país. Então, esse canal acabou se configurando nos últimos meses como uma espécie de uma tentativa de um arquivo provisório, digamos, de um arquivo de depoimentos de pessoas que trabalham com artes visuais no Brasil, no campo da curadoria, e se trata também de um canal que tenta trazer uma diversidade de falas, são diferentes regiões, pessoas de diferentes gêneros, diferentes gerações também, diferentes lugares de fala e diferentes interesses nesse campo tão amplo que é o campo da curadoria. Então, dito isso, temos aqui do outro lado da lente, do outro lado da câmera, uma figura muito ilustre. Queria agradecer a presença dela, assim, um tempo de disponibilidade. A gente sabe que esse momento da história tudo é muito complexo, né, de se agendar, de se encontrar. Eu queria agradecê-la e queria manter uma tradição, que é pedir para ela, por favor, se apresentar um pouquinho para a gente. Oi, Rafa. Olá, pessoas. Meu nome é Priscila Pessoa. Eu nasci, vivo e trabalho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha formação, ela, minha formação acadêmica se dá toda na UFMS, nossa Universidade Federal, sou bacharel em Artes Visuais, e continuei lá fazendo mestrado, doutorado. E profissionalmente, em ordem cronológica, eu me coloco como artista visual. Eu sou professora na mesma instituição, na UFMS. E dentro do meu trabalho como professora, eu, há uns 10 anos, tenho organizado muitas exposições dos alunos, dos egressos. E dentro disso, eu faço várias etapas, né, de uma exposição entre elas à curadoria, que eu acho que é essa parte que me trouxe aqui hoje. Maravilha. Priscila, é de novo, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. Queria manter uma outra tradição aqui nesse canal. Esse canal é muito tradicional, às vezes. Então. Queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com as artes antes da universidade, né? Porque, claro, você fez, como você falou aí, a graduação em Artes Visuais, você fez um mestrado, numa área também que é afim, está no doutorado agora. Mas queria entender o antes disso, assim, como é que foi a sua relação com as artes em sentido amplo na infância e na adolescência. Bom, vamos longe, então. Na minha infância, eu venho de uma família que não tem nenhuma tradição de artistas visuais, não de artista de forma alguma, mas especialmente artistas visuais, e que também nunca teve um contato muito grande com esse circuito. Então, por exemplo, eu, antes dos 18 anos, nunca tinha visitado uma exposição, de qualquer forma, assim. E todo o contato que eu tinha com arte até então era através de livros, né? Na casa dos meus avós, da minha avó principalmente, tinha muita enciclopédia, e era uma enciclopédia ilustrada que tinha vários verbetes de arte. Então, eu nunca tinha alguma exposição, mas eu sempre fui encantada por aquilo ali, que sabia de cor a vida inteira do Monet, do Van Gogh, de todo mundo até o final do século XIX, desses gênios da história da arte, eu estava por dentro. Então, ao mesmo tempo, eu não tinha nenhum contato com aquilo, com esse mundo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma paixão muito grande através dessas leituras. E, assim, para não dizer que eu nunca tinha visto um artista, e uma obra de arte ao vivo. Às vezes, quando a gente ia para São Paulo, meu pai é de São Paulo, e a gente sempre passava as férias lá, às vezes ele levava a gente na Praça da República. E na Praça da República, não sei se tem até hoje, mas tinha muita gente que ficava ali no gramado mesmo, com pinturas, né? Eu também ficava muito de olho naquilo. e isso, ao mesmo tempo, me criou, assim, uma sensação de que o tipo de artista que eu queria ser era uma coisa do passado, né? Se eu fosse artista agora, olha só a viagem, o máximo que eu podia ambicionar era, no final de semana, vender meus trabalhos na Praça da República. Era toda a noção que eu tinha a respeito desse circuito, né? Que já foi uma coisa pomposa, mas que eu precisava, de alguma forma, garantir um outro sustento, porque dali não ia sair muita coisa, ia ser muito difícil, né? Enfim, e aí o que acabou acontecendo, aí, paralelo a tudo isso, né? Aquela história clássica, sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de pintar, né? Na medida dos materiais que eu tinha, copiar a Turma da Mônica, copiar livro, fazer retrato, essas coisas. Então, quando chegou a hora de escolher um curso, de pensar na faculdade, eu queria muito fazer artes visuais, né? Na verdade, aqui na época, o curso chamava Educação Artística, mas tinha bacharelado e licenciatura. Mas, assim, eu não via qualquer condição de trabalhar com isso. Na minha cabeça, não havia nenhum campo, nem aqui, e nem em lugar nenhum. Então, o que eu fiz? Eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz Direito e Artes Visuais, que depois, no meio do curso, mudou para esse nome. Na minha cabeça, o que ia acontecer? O Direito ia ser uma coisa que eu ia acabar, gostando, abria muito campo, eu podia advogar, podia fazer concurso, enfim. E aí, Artes Visuais, eu pensei que eu ia fazer algumas disciplinas que eu achava legal ali, meio quase como que um curso livre. Eu não tinha nenhuma intenção de terminar aquilo, né? Era mais uma coisa, assim, para não ficar tão chateada de não fazer o curso. Era um consolo. E não foi assim, nada de pai, de mãe, que obrigou, né? Apesar de eu ter 17 anos, eu tinha, assim, muita consciência, eu achava que eu tinha do que eu queria para a minha vida. E eu falava, eu quero continuar fazendo minhas coisas, conhecendo, lendo sobre arte, mas não quero trabalhar com isso. À medida que eu fui fazendo os dois cursos, e eu levava os dois ao mesmo tempo, eu percebi que eu odiava o Direito, que eu não tinha nada com aquilo, que era inviável eu trabalhar e ter, assim, um mínimo, não estou nem falando de ser ferido, ter um mínimo de satisfação com aquele trabalho. E, ao mesmo tempo, à medida que o curso de artes visuais foi se desenvolvendo, e eu fui abraçando as disciplinas, saí daquela ideia de fazer só algumas, comecei a pensar no curso mesmo, conversando com os professores, conhecendo ali mais pessoas, me envolvendo mais, e eu vi que não era nada daquilo que eu pensava. Não é fácil, aqui, então, especialmente, a gente tem, está longe do, está perifericamente no Brasil, a gente está longe dos grandes eventos, das grandes exposições, a gente tem um circuito muito frágil de circulação de artes, mas, assim, a despeito de tudo isso, tem como você trabalhar com arte, e conseguir ter alguma dignidade de sobrevivência, de vivência mesmo. Então, assim, essas duas coisas eu fui percebendo. Eu até terminei a faculdade de direito, mas nunca mexi, nem pretendo, e acabei ficando, né, na UFMS, continuei estudando, voltei lá para trabalhar. nesse meio do caminho, montei um ateliê, assim que eu saí da faculdade, eu montei um ateliê onde eu ensinava, dava aula, e também comecei a produzir mais sistematicamente, né, tanto produções voltadas para alguns públicos específicos, para decoração, voltadas para algumas encomendas, parcerias com arquitetos, mas também alguns trabalhos que eu considero, assim, mais autorais, sem esse compromisso, né, que é o que eu comecei também a buscar um pouco de circuito nacional, principalmente através de salões, né, de editais, também trabalhei muito com ilustração digital, que foi entrando aos poucos na minha vida, também era um jeito de eu me manter desenhando e pintando e poder, né, pagar minhas contas, e continuei a minha formação, há uns 15 anos surgiu minha primeira oportunidade de ensino superior, já tinha passado também por escola, né, dando aula para ensino fundamental, e aí, a partir do momento que eu comecei a dar aula no ensino superior, eu percebi que aquilo lá me interessava bastante, né, que era algo que eu, se eu for, eu tinha uma hora que dá uma bifurcada nesse monte de coisa que eu fazia, então, me interessava muito, tanto o ensino, mas, como também a pesquisa, a possibilidade de pesquisar, a possibilidade de pensar mais especificamente algumas disciplinas dentro da, das artes visuais, e aí, eu fui cada vez mais abandonando ali o ateliê como, como um ateliê de ensino, né, e fui ficando com o ensino superior e com essa produção um pouco mais autoral, desvinculada dos decoradores, das encomendas que eu mantenho até hoje, né, então, assim, eu me sinto muito privilegiada dentro do meu contexto, e mesmo do contexto brasileiro, por conseguir aquilo que eu achava que não seria possível há 20 anos, trabalhar com arte e estar bem com isso. É isso. Ótimo, não, uma ótima introdução. Antes de a gente falar sobre a universidade, que acho que a gente vai falar, né, assim, consideravelmente sobre a UFMS, eu queria que você falasse um pouco, eu sei que é um crime te perguntar isso, sei que você poderia falar cinco horas sobre isso, mas queria que você contasse um pouco, para quem está vendo, sobre o seu trabalho como artista, porque, assim, eu acho que, cara, eu vi o seu site e busquei na internet também algumas coisas, achei um vídeo seu no YouTube de que você gravou na época do Livre Troca, que eu acho que o Rafael Maldonado fez a curadoria dos artistas do Mato Grosso do Sul, você fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre a pintura, então, enfim, queria que você contasse para a gente um pouquinho como que, como você tem enxergado, assim, sua produção como artista dessa maneira também panorâmica, né, porque nesse vídeo você fala que você se considerou, você se considera, uma autora, se não me engano, você fala no vídeo de que desde 2000, mais ou menos, né, da sua produção de 2000 para cá, e no seu site tem uma produção que ela é muito diversa, só que me parece que ela leva muito, claro, para a pintura figurativa, né, como tem aí até atrás de você esses quatro exemplos aí, e muitas vezes também alguns trabalhos tem uma relação entre imagem e palavra, né, então, queria que você contasse um pouco, assim, sobre o que consiste a sua prática como artista visual. Algo? Bom, como você mesmo falou, minha prática ela é muito ligada à pintura, né, mesmo quando eu trabalho com o desenho, que também é outra linguagem recorrente, no desenho acaba sendo um híbrido ali de desenho e pintura, eu já fiz também alguns trabalhos instalativos, mas também sempre envolve a pintura, então, como linguagem é a minha linguagem por excelência. E dentro disso, eu falo desde o ano 2000, porque o ano 2000 é o ano seguinte em que eu me formei, minha primeira exposição individual também acontece no finalzinho de 1999, e a partir daquele momento, assim, eu penso que eu comecei a pensar mais sistematicamente no meu trabalho, na minha produção, a dar aquilo ali uma certa importância, não que eu não desse importância antes, mas a ver aquilo como algo, além de experimentações livres de uma pesquisa, né, várias pesquisas que eu vou mudando de ideia, mas, olhando retrospectivamente, eu vejo algumas questões que sempre estão presentes ali, né, além da pintura em si e tudo que envolve a fatura da pintura, né, o que que eu pretendo com aquela pintura, pesquisas de materiais, tentar encontrar uma visualidade para a minha pintura que eu acho que até hoje eu não encontrei, sei o que eu quero, mas, nunca é bem aquilo, mas ao longo disso eu vou produzindo, então, além da pintura em si, né, do fazer pictórico, eu vejo no meu trabalho muito recorrentemente um pensamento sobre o íntimo, né, sobre aquilo que não é, que não é público, que não, não tem uma carga que se pretende falar de algo geral, atual, mas falo muito de bastidores, de cotidiano, eu tenho muito isso pessoalmente, eu gosto mais, às vezes, de observar do que de participar, né, eu gosto muito de estar parada num lugar, assim, numa festa e ficar olhando tudo que está acontecendo, mais até do que me envolver com os grupos, isso é na vida, e eu acho que eu acabo trazendo esse prático, eu gosto muito de observar esses bastidores, essa vida interior, tanto a minha mesmo, como dos outros, e junto a isso também, acho que acaba tendo também uma, tende muito a pensar no feminino, né, nessas questões mais voltadas para o feminino, por uma questão óbvia, né, que é o fato de eu ser mulher também, isso acaba se refletindo, eu acho, de uma forma bem evidente no meu trabalho, então, seria isso. Resumidamente, como você disse, eu poderia falar muito mais. Não, agora, queria te fazer uma pergunta, então, falando já um pouco sobre a universidade, então, assim, uma pergunta que também me parece que ela é importante de ser feita, que é, você começou quando na universidade mesmo? A sua graduação? 96. 96, tá. E aí, claro, você deve ter se formado ali, o quê? 99, mais ou menos? 99. 99, é que teve greve, tudo mais, mas oficialmente em 99. Clássicos, é, então, então, eu queria te perguntar, o que você sente, como é que foi a sua graduação, como é que se dava esse curso de artes visuais, né, e o que você enxerga diferente na estrutura do curso, né, no pensamento sobre arte, o que você fez para o curso no qual você trabalha agora? É, é, tudo está muito diferente, né, são, ali, de 96, eu sou péssima de conta, mas são, 96, até agora, são quase 25 anos, né? É, quase, sim. Então, então, assim, todo o corpo docente praticamente mudou, né, acho que da época em que eu fui aluna, a gente tem dois professores só, né, que ainda estão lá, então, é, lógico, além de outras coisas, eu acho que isso faz com que, inevitavelmente, novas ideias, novas vivências sobre arte, outras formações, tenham vindo, e mudou demais, tudo que, tudo que eu tinha ali como grade, né, basicamente, só algumas disciplinas-chave que, que continuam, mas mesmo essas estão muito diferentes. Assim, de uma forma mais geral, a maior diferença que eu sinto é que, na minha graduação, é, a gente tinha, é, muitas disciplinas, ainda remanescentes, do, da educação artística, né, então, em que, e elas, é, eram muito abertas, então, a gente tinha muita coisa ligada à expressão sonora, a teatro, mesmo fazendo bacharelado, né, que era uma grade que ainda vinha, assim, da, esqueci o nome disso, mas um ensino de arte pode, né, você tentava se formar, é, não só alguém para ensinar dentro de artes visuais, mas também que soubesse um pouquinho de música, um pouquinho de teatro, né, então, isso, hoje em dia, já não tem nada mais, é um curso de artes visuais, todas as disciplinas, né, são voltadas para isso, e quando tem, é, algumas, é, interseções de campo, elas são pensadas a partir das artes visuais, né, e não como coisas separadas, é, e outra coisa que eu acho bem, bem marcante, assim, é que eu lembro que, na, quando eu estudei, havia, havia muito pouca, muito pouca, não só as disciplinas, mesmo dentro das disciplinas que haviam, falava-se muito pouco de arte contemporânea, né, falava-se muito de, é, da arte clássica, de arte moderna, mas passava-se muito pouco ali da década de, de 50, do século XX, não só na história da arte, mas também no ensino da pintura, no ensino de outras disciplinas, então tirando, uma ou outro, um ou outro professor, né, que se embrenhava um pouco mais, e a gente geralmente tinha muita resistência a tudo que, que eles apresentavam, né, achava aquilo tudo uma chatice, muito doida, eu, pelo menos, achava, é, não tinha, é, quase nada a respeito disso, e assim, em 1996, eu tinha aula com livro, com projetor de slide, né, parece que não é tanto tempo, mas é muito tempo, então nem os livros acompanhavam muito o que estava acontecendo, a gente, eu me lembro de uma professora, que aparecia com umas revistas, que ela trazia de viagem, que aparecia com os slides mais para a Frentex, assim, e, mas por azar, era uma professora que ninguém gostava muito, já, já tinha uma certa ressalva com tudo que não fosse pintura, desenho, escultura, e a professora também não ajudava na simpatia, então, eu me lembro muito disso, né, e mesmo o ensino de, das disciplinas, de história da arte, as outras teorias, era totalmente eurocentrado, né, você não ouvia falar de qualquer outra manifestação fora, né, daquela linha ali do, do Gombrich, digamos assim, enfim, então, isso, isso hoje no curso é completamente diferente, né, a gente tem toda uma preocupação, lógico, com entender a arte, como algo que tem toda uma, uma história, o sentido em si, que é super importante conhecer, mas como uma manifestação contemporânea, que está acontecendo agora, né, que tem várias coisas, que ali é um lugar para, para esse estudante ver, que não, 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 não está acompanhando aquilo antes de entrar, é, o próprio corpo docente é formado, principalmente ele quem trabalha mais com as linguagens, por artistas, com, é, que estão inseridos no circuito de arte contemporâneo, então, eles, é, tem uma produção também, tem uma vivência dentro daquilo, e, e, e todo, todo o pensamento, assim, sobre, sobre arte, abandonou muito essa característica, né, muito, é, voltada para o que aconteceu na Europa até a década de 50, a gente tem disciplinas, como, por exemplo, a parte da América Latina, né, várias disciplinas pensam, é, toda a produção artística, né, pelo mundo, arte brasileira também é muito mais enfocada, enfim, essa é a diferença que eu vejo, eu acho que é uma diferença para, para bem melhor, né, gosto muito do curso que eu fiz, né, foi extremamente importante, mas eu penso que o tempo ele, o tempo ele fez bem, é isso. Claro, e acho, e eu te perguntei justamente por quê, porque, é, essa frase que você falou aí, né, sobre o fato de que era um curso que, quando você estudou nos anos 90, que não tinham muitas discussões ou aulas sobre arte contemporânea, uma coisa que eu ouvi de muitas pessoas, de diferentes lugares do Brasil, então, enfim, eu suspeitei que você poderia falar algo por aí também, e aí, já que você falou dessas mudanças estruturais do curso, eu queria te fazer uma outra pergunta, que tem a ver com o curso também, que é, você começou a dar aula em 2009 na universidade, né, Como professora efetiva, sim, mas eu já tinha trabalhado como professora substituta, desde 2004, depois voluntária, fui ficando lá. Não, melhor ainda, então. Mas como efetiva, 2009, que até, até antes eu nem tinha como fazer muita coisa ali, mas como efetiva a partir de 2009. Queria te perguntar, então, o que que você sente que mudou nos alunos e nas alunas, né, e neis alunes também, né, porque acho importante perguntar isso, por quê? Porque como a gente vai falar de projetos, né, que você pensou a curadoria muito em relação ao alunado, digamos assim, e como você, diferente de muitos professores, né, universitários no Brasil, foi aluna dessa mesma instituição, queria que você comentasse um pouco, o que você acha que sentiu, o que tem de diferente nesses e nessas estudantes que têm chegado na universidade, sei lá, nesse arco, né, de 2004 até agora recentemente, 2019, 2020. Bom, falar antes do que eu acho que tem de semelhança, é, eu acho que lá tem, assim, alguns nichos de, de pessoas que se interessam pelo curso, né, e eles são bem marcados e continuam bem marcados, eu acho, esses nichos, assim, então como o curso lá é licenciatura e bacharelado, mas a grade é muito conjunta, né, tem umas bifurcações, mas a grade, a maioria das aulas é junta, eu vou falar dos dois, então lógico que tem muita gente que entra interessado na, na licenciatura e numa formação para ser professor, né, professor da rede, rede básica de ensino, geralmente esses entram mais certos do que que vão fazer com aquela formação, né, mais direcionados, então esse grupo sempre teve, né, quem vai para o bacharelado é que é um grupo mais heterogêneo, né, então tem muita gente que eu coloco esse o grupo em que eu entrei, tá, essa é a que eu sou, que não sabe muito bem o que tá fazendo ali, eu gosto de arte, eu gosto de ler sobre arte, eu desenho na minha carteira, hoje vou trocar a carteira por eu faço mangá, né, eu faço temzinho, alguma coisa assim, mas não sei, eu não sabia muito bem o que esperar da minha, né, eu acho que a sensação que eu tinha, pelo menos que eu acho que muitos dos meus alunos têm, é que eu já desenho, eu vou desenhar muito melhor, né, eu já faço isso aqui, bom, eu vou rumbar com isso, eu já tiro umas fotos legais do meu celular, né, lá eu vou aperfeiçoar muito, né, você chega lá com sete histórias da arte, com uma carga teórica muito grande, e é muito diferente, mas enfim, então acho que tem esse perfil do aluno que gosta muito de alguma expressão artística, mas não sabe muito bem o que vai encontrar ali, que entra, e às vezes fica, e às vezes vê que não era nada daquilo, tem também um grupo de pessoas mais velhas, sempre teve esse grupo, assim, gente que muitas vezes já tem uma outra formação, né, e agora tá num período mais estável, sempre quis também fazer alguma coisa relacionada com arte e vai lá pro curso, então tem muitas mulheres também que dedicaram a vida toda à casa, aos filhos, e que agora estão um pouco mais crescidos e procuram o curso sem grandes perspectivas profissionais, algumas acabam até virando, trabalhando com isso depois, né, mas como uma formação que sempre quiseram ter, e tem, assim, alguns poucos que estão ali sabendo muito bem o que querem, né, que, pô, eu quero ter uma carreira como artista, eu gosto muito de trabalhar com produção cultural e eu acho que aqui eu vou ter uma formação que vai me ajudar com isso, né, tem alguns ali que entram cientes do que esperar, mas eu não vejo tanta diferença nesse sentido do que a pessoa foi fazer lá, né, e tem que ver também que eu acho que isso não é só com o nosso curso, é com todos os cursos, todo mundo entra muito novo em geral, né, acho que a desistência, o trancamento acontece em todos os cursos, porque isso de você não saber o que tá muito bem o que vai acontecer depois que você passa no Enem, no vestibular, é normal. Agora, outras coisas que eu percebo também, né, é um aumento muito grande, pelo menos da época em que eu fiz de afrodescendentes, de comunidade LGBTQ, sempre teve, mas eu acho que eu vejo que hoje seria assim quase que um 50% do curso, também eu percebo que mais pessoas têm se interessado principalmente pela licenciatura, né, a partir do momento que foi implementada a política de cotas na universidade também, né, então a gente tem aqui, a gente tem uma peculiaridade que não é a maior concentração do país, mas é uma das maiores de tribos ainda, e algumas tribos urbanas, então a gente recebe também não uma quantidade tão expressiva, mas recebe alguns alunos que moram nessas comunidades e que vão para o curso, geralmente para a licenciatura, né, pensando numa numa carreira de professor, mas é isso basicamente. Agora, então vamos falar um pouco sobre as suas experiências com curadoria, né, porque, enfim, queria que você comentasse assim, qual que foi o primeiro momento da sua trajetória, me parece que da trajetória na universidade, né, em que você fez uma curadoria, em que consiste para você a princípio essa ideia de pensar uma curadoria na universidade, né? Tá, deixa eu tentar lembrar, não estava preparada para essa pergunta, não no que consiste, mas quando foi a primeira vez? Eu acho que foi, quando eu estava trabalhando ainda como professora substituta, eu não me sentia muita vontade para organizar nada muito ali fora da sala de aula, né, outra posição, provisória e tudo mais. Eu acho que no ano seguinte, que eu assumi como efetiva, tomei pé das coisas e tal, e já tinha, eu sempre, hoje em dia eu trabalho praticamente só com a pintura, né, com a disciplina de pintura, oficina de pintura, mas quando eu entrei, eu entrei até a minha linha era de, era ainda a de teoria e crítica, eu dava muita aula de história da arte, fundamento da linguagem visual, mas sempre tive alguma disciplina de pintura, no caso, era oficina de pintura um e dois, e essa oficina, ela já é um momento mais avançado da pintura dentro do curso, e tanto que ela é optativa, você não é obrigado a fazer como você é obrigado a fazer a pintura um e dois. Então, acho que foi, então, isso deve ter sido em 2010, né, quando eu já tinha uma turma em andamento dessa oficina de pintura, que aí eu, vendo ali a produção deles, acompanhando, que aí eu me propus organizar junto com eles a primeira exposição de trabalhos dessa oficina, que é uma coisa que eu tenho feito sistematicamente, desde então, quase todas as turmas, tirando aí uma licença maternidade no caminho, alguma coisa que impediu, eu tenho organizado mostras, principalmente dessas turmas das oficinas. Como que eu enxergo a curadoria nisso? Uma coisa que é interessante de ressaltar é que dentro ali da universidade, qualquer atividade que você faz, ela tem que ter um cunho ou ligado à docência ou à pesquisa, de preferência, quando falo docência, ensino, ensino, pesquisa ou a extensão, de preferência se envolvendo tudo. Então, isso faz com que a curadoria e toda a sistemática de se organizar, de se pensar e se organizar na exposição, dentro desse ambiente, ela tem um caráter muito mais coletivo, eu penso, do que em outros lugares que eu já, em outros ambientes que eu já pude participar, porque você tem que costurar todas essas coisas e você também está acompanhando aquela produção, não só numa visita ou ateliê, esporádica, toda semana você está vendo o que está sendo feito ali. Então, falando da curadoria, eu acho que o trabalho de curadoria já começa aí, né? Porque você está acompanhando aquela produção, de certa forma você consegue, não digo exatamente interferir, mas participar do rumo que aquela pintura ou aquele conjunto de pinturas está tomando, né? Então, eu penso que começa já por aí. Aí, quando você propõe para a turma, ó, vamos pensar uma exposição, conseguir um espaço, né? todo preparo daquilo tem um diálogo, desde escolher se vai ser uma exposição, vamos supor, vai ser uma exposição de pintura, daquele trabalho que a gente vai selecionar o melhor de cada um, né? Dentro do que a gente está entendendo melhor ali na disciplina. Ou não, vamos aproveitar que a gente vai ter esse espaço, vamos pensar um assunto, né? E cada um vai desenvolver esse assunto. Ah, não, a gente estava trabalhando determinado material, técnica, vamos fazer uma exposição só com trabalhos dentro dessa técnica. Então, isso eu entendo que é uma forma de curadoria viva ali, porque é o que eles estão fazendo, estão produzindo, e a partir daí, as coisas começam a se misturar muito, né? O que é curadoria, o que são outras etapas do pensamento e da organização de uma exposição, como, por exemplo, a seleção, né? Como é que a gente vai selecionar os trabalhos? Na maioria das vezes, não tem uma seleção, porque todo mundo que é daquela turma está convidado a participar, né? Não importa se, como professor, eu acho que aquele trabalho não teria uma consistência se eu fosse convidada por uma instituição para montar uma exposição, talvez me chamasse, mas ali todo mundo vai participar. o que a gente vai fazer é tentar fazer com que a pessoa se apresente o melhor possível, né? Até por isso também eu tento sempre, na maioria das vezes, montar as exposições com os alunos que já estão nesse momento da oficina, que eles já tiveram ali no mínimo dois anos pensando em pintura, né? Acho que é legal até para eles não colocarem o seu nome e dar a cara a tapa com uma coisa que daqui a pouco eles vão falar pô, não era o momento, né? Então tem isso também, essa seleção, tirando, eu acho que no máximo umas três ou quatro propostas de curadoria que eu fiz para espaços e que não eram de turmas, eram assim, a maioria das vezes eram de egressos, né? E daí tinha, tem toda uma outra pegada, grande parte do meu trabalho então já tem ali a seleção. Ninguém é obrigado a participar, tem gente que não quer, que prefere que não, mas a maioria participam. Daí a gente faz todo o acompanhamento em sala de aula, né? Tem uma, tem uma, uma questão que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas os espaços tem uma infraestrutura, a maioria dos espaços, pelo menos os que acolhem esse tipo de exposição, tem uma estrutura precária mesmo, né? Então assim, por exemplo, a gente faz a etiqueta da exposição, sabe? A gente faz paquinha para o coquetel, se eu quero, se eu, eu também geralmente escrevo o texto da exposição, às vezes eu peço para um outro professor lançar um olhar sobre a produção e escrever o texto, mas geralmente eu escrevo e é um texto que é meio release também, porque eu também sou a assessora de imprensa, você não está entendendo. Então é verdade, eu consigo os contatos com jornal, a gente consegue alguma inserção no telejornal também, mídia, cria uma página no Instagram para a exposição, assim, os alunos vão colaborando na medida do possível, né? Mas acaba ficando tudo por isso que eu falo, que assim, é muito confuso, o que é a curadoria e dentro disso tudo, né? Eu acho que está mais nessa parte inicial. Depois também a montagem, eu tento contar com todos eles, né? Mas nem sempre vai todo mundo, mas para acompanhar uma montagem, também dentro da medida do possível, por exemplo, coisas simples, assim, são poucos espaços aqui que você vai ter uma luz direcional, você tem que contar com o que está ali no teto mesmo, muitas vezes é a gente mesmo que faz a montagem, não tem nenhum assistente, né? Enfim, às vezes eu consigo, se eu já tenho com antecedência os trabalhos, consigo pensar numa espografia, visitar o lugar, fazer uma maquetinha, mas muitas vezes a gente pensa isso ali na hora, né? Enfim, e vamos fazendo. E nisso tudo eu tento colocar também isso como algo, um aprendizado para eles, porque a disciplina é a pintura, né? Mas a gente sabe que como artista, muitas vezes você, muitas vezes não, né? A realidade, eu acho que é da maioria dos artistas, se você vai fazer uma exposição, você vai cuidar de todas essas coisas. Então, eu incentivo muito que, você sabe, esse é o trabalho que vai ser, deixar ali para mim, vamos para a montagem, vamos ver como é que faz uma ficha, né? Vamos cuidar do transporte, da embalagem, de tudo isso, tentar fazer o máximo junto. É, queria te fazer uma pergunta, então, tem a ver um pouco com isso, enfim, já falou de vários aspectos, são bem interessantes, eu ia te perguntar justamente disso, desse lugar pedagógico, De fazer uma exposição, porque eu sinto que, enfim, eu sou uma pessoa de 32 anos, né? Eu comecei a graduação em 2004, então, quando você tinha terminado a graduação, né? Em 99, e estava começando a mim em 2004. E eu tenho a impressão, comparando a minha geração com uma geração que tem a mesma idade agora, de 19, 20 anos, que é uma geração que é muito presa, por exemplo, o balzaciano falando, preso ao celular, preso ao digital. E eu sinto que o ato de fazer a exposição, muitas vezes, para a pessoa, não é muito rotineira, que me chama muita atenção. A pessoa está acostumada, assim, desenhando, pintando, posto no Instagram. Agora, montar uma exposição mesmo, quase ninguém monta com tanta frequência. Então, eu queria te perguntar, assim, como é que é isso para você e como é também que é esse lugar sempre complexo de você lidar com desejos das pessoas, frustrações, expectativas, essa coisa toda, né? Porque você é artista, você já foi aluna e a gente sabe que é sempre uma coisa no campo da curadoria que é meio terapêutico, especialmente com pessoas tão jovens, né? Sim, é a mesma coisa, a mesma percepção, não, a mesma constatação eu tenho aqui. a não ser que eles tenham feito algum trabalho de exposição com algum outro professor antes de mim, dificilmente alguém já fez independentemente. Aliás, muitos nunca nem visitaram uma exposição, né? Aquilo que eu contei sobre mim é recorrente, né? A gente tem aqui um museu de arte contemporânea, a gente tem alguns espaços expositivos, mas não é, acho que não é um programa só de campo grande, a visitação é muito baixa e é sempre mais ou menos o mesmo público. Geralmente, se eles foram, eles foram com a escola, né? Não é um costume, não é um programa de fim de semana, você vai numa abertura de exposição, você vai ver sempre mais ou menos as mesmas pessoas, enfim. Então, não é só que eles nunca participaram da organização de uma exposição, muitos deles nunca nem visitaram uma antes. E aí, acontece tudo isso mesmo, assim, é complicado, às vezes, você tá montando pra um espaço que é pequeno, né? E aí, você pensa na espografia, como é que vai ficar ali, já é um espaço que é precário aquele lugar, você tem que até pensar em que parede você vai ocupar que vai estar menos suja e a pessoa tá lá insistindo pra colocar uma pintura enorme que é a que ela gosta, né? E até você falar, explicar por que que não vai aquela, vai a pequena, que tem a questão do coletivo, que aquela também não é o melhor trabalho dele, né? Porque, enfim, tem que lidar com tudo isso e coisas assim, que dá até uma dor no coração, a pessoa que não tem condição, ela pintou e a tela tá empenada, ela não tem condição de trocar o chassi, não tem mesmo, tá? Você tá vendo ali a pessoa pintar e você fica o tempo todo, ó, vamos fazer em outro material, né? Vai pro papel, então, qualquer coisa assim. A questão financeira pega muito também, né? Você vê que a pessoa queria fazer um outro trabalho, outro material, em outra dimensão e realmente não tem como e nem sempre dá pra gente, às vezes, às vezes eu consigo, principalmente através da diretora do meu centro, que ela é do curso de artes visuais, ela tem um olhar muito bacana pra essa necessidade de material mesmo. Então, às vezes, a gente consegue, né? Alguns materiais de uso coletivo, estando um pouquinho isso, mas é um problema sério. E tem, todas essas vezes, assim, você pensa, tô fazendo uma coisa super bacana, tô ensinando algo que tô ensinando, não, mas tô ajudando essa pessoa a ter uma vivência que talvez não teria e aí você chama lá pro dia da montagem vai dois, de vinte. sabe? Eles falam, nunca mais eu vou fazer isso. Eles que vão lá montar a barraquinha na grama, não vou. Aí passa dois meses, alguém de algum espaço pergunta se eu tenho alguma exposição pra deputar. Ah, tenho. Aí já esqueci. O que aconteceu? Nem mãe esquece como é que foi o parto. Agora, queria que você falasse, então, Priscila, sobre os espaços, porque olhando o material que você mandou, tem alguns espaços, por exemplo, lembro que algumas exposições aconteceram no Corredor Central, outras num lugar de uma plataforma cultural, outra também tem uma, não tem o nome aqui, mas tem uma galeria, galeria de vidro, acho que é o nome. Eu queria te perguntar primeiro, porque tem uma coisa, quando eu vasculhei o seu látice lá, tem uma coisa que me chamou a atenção, que me parece que você é muito favorável a essa ideia de que os alunos ocupem o campus com a produção deles. Então, por exemplo, tem esse projeto que não sei se está fazendo ainda, chamado Senhorio Brasileiro, com retratos. Então, eu queria que você me contasse um pouco, assim, que espaço a própria universidade tem para mostrar os trabalhos e como que você enxerga essa exposão, digamos assim, dos espaços tradicionais para ir direto para o campus mesmo. Acaba sendo algo que a gente é empurrado para fazer, porque como não tem, o nosso curso tem 40 anos e esse ano a gente inaugurou uma galeria que não foi inaugurada porque a inauguração estava marcado para 10 dias depois que começou a quarentena. Então, na verdade, a gente nem tem. Então, assim, durante 40 anos é um campus inteiro e não tem só esse campus, tem campus em outras cidades também, então, de todos os campos nunca houve uma galeria. Nesse ano que a gente conseguiu montar uma bem modesta, mas honesta, lá no curso ficou bem bacaninha, mas até então não tem um cubo, digamos assim, para a gente trabalhar lá. Por outro lado, a gente é muito cobrado, vai fazer um, tem uma semana de música, aí leva uma exposição para lá, né? O que isso significa? Carrega seus cavaletes de pintura e põe lá no saguão do teatro, né? Que é uma coisa que eu conheço muito se compensa, se é uma apresentação de trabalho que não era melhor não fazer. então acontece muito isso, a gente é muito cobrado para realizar essas exposições, mas não tem nenhuma estrutura específica, mas, e além dessa cobrança da própria instituição, eu me cobro bastante, os alunos mesmo querem, né, fazer, então a gente vai tentando alternativas, né, que não sejam essa do total descaso, improviso, ou pendura de qualquer jeito, mas que que dê para acontecer. Então, por exemplo, uma é a pintura mural, né, já que eu trabalho com a pintura, então, a gente consegue algumas autorizações lá dentro e sempre todo mundo gosta muito, quem está gerindo os espaços, né, acha muito bacana, dificilmente a gente não consegue, daí eles trabalham alguns projetos de pintura mural, como é esse que você viu no restaurante universitário, né, esse é um projeto todo de um, de um aluno específico, mas que pelo tamanho acabou contando com a participação de vários alunos, deu para também colocar uma parte didática bem importante, porque a gente não trabalha com a pintura mural, com a especificidade de você fazer um trabalho ao ar livre, né, na pintura lá do, da oficina, é, também, às vezes, a gente consegue emprestar alguns painéis do museu para fazer aquelas exposições de corredor, né, aqueles painéis que você viu lá não são nossos, são emprestados do museu, né, mas é uma forma assim, não é o ideal, né, a exposição, eu faço questão que ela só funciona com a luz natural, porque não faz sentido ela ficar lá à noite com a iluminação que tem, mas durante o dia, né, com a luz que vem ali, a gente acha um lugar certinho, que não vai agredir as obras, mas vai iluminar razoavelmente bem, é, no nosso corredor, lá do, do curso, do prédio que a gente ocupa, já faz um tempo que a gente conseguiu preparar um pouco mais as, as paredes, né, colocá-la em um revestimento, é, mais recente, colocou uma iluminação melhor pra, pra fazer as exposições que a gente chama de exposições didáticas, que elas são, a gente vai, cada disciplina vai revezando, né, e no final da, da disciplina, coloca ali, mas é mais interna, é essa, enfim, a gente vai mesmo, vai tentando ocupar os espaços, e ao mesmo tempo, é, colocar como condição, e colocar pros próprios estudantes, que, assim, às vezes, é melhor não ocupar do que ocupar de qualquer jeito, então, de repente, você pensar uma coisa específica pro lugar, né, é a única saída, não tem como você colocar o que você já tem ali, não vai pular, né, então, acho que isso também é didático, é importante, e nos últimos anos, a gente tem conseguido, assim, é, fazer acontecer ali dentro, né, mas manter um pouquinho mais, um pouco de dignidade pro trabalho deles, é, também é importante ressaltar, é, eu que tô aqui, sou eu que tô falando, mas isso não é, eu não sou uma professora isolada ali, no meio, não, outros professores também tem essa preocupação, fazem, é, esse trabalho, entre outras coisas, curatorial também, é, principalmente, sempre teve, eu mesma participei como aluna de exposições organizadas por professores, mais recentemente, é, tem ali uma, uma quantidade muito maior de professores envolvidos nisso, de projetos, né, de, e também de, de diferentes ideias a respeito, né, é isso. Ano passado, aliás, teve um projeto muito bacana de uma professora chamada Patrícia Osses, é, ela não tá mais lá, mas até ano passado ela tava, e a gente tem aqui uma, um lugar que já foi a rodoviária, deixou de ser a rodoviária, um espaço grande, e ele, o projeto, ele ser o centro de belas artes da cidade, só que isso, há 10 anos, tá lá, abandonado, né, não tem, não tem nenhuma perspectiva de ser retomada aquela obra, enfim, mas tá lá a plaquinha, né, centro de belas artes, não tem nada, e aí ela organizou com vários alunos, acho que foram mais de 30, foi bastante gente, assim, é, uma ocupação, se eu não me engano, durou um ou dois dias, a gente chamava de Bienal do Centro do Mundo, é, foi bem na época, foi bem na época, eu tava, eu tava em licença maternidade, eu não participei muito de perto, eu mais acompanhei, mas eu achei, assim, fantástico, e eles fizeram tudo, da limpeza, né, porque pensa num lugar que tá há 10 anos lá, o Deus dará, com um lugar aberto, chovendo dentro, pensaram muita coisa específica pro lugar, foi muito bacana, só pra deixar bem claro que, dentro dessa ideia do professor curador, né, a gente tem uma equipe bacana lá. Ótimo, e qual que é o nome da galeria mesmo que vai abrir esse ano, ou ia abrir? É a Galeria de Artes Visuais, eu acho, Gavi, é. Ótimo, porque é dentro do curso, e ela é uma galeria que, ela funciona dentro de uma antiga sala de aula, não é muito grande, a ideia é usar pra fazer uma exposição que eu até sou eu que organizo quase todos os anos, que é a dos formandos, dos bachareis, fazer sempre lá agora, né, porque sempre faz externa, e receber exposições, pensar em abrir editais, enfim, também isso é uma coisa bacana, né, pra trazer como conhecimento, porque você vê alunos que não fazem ideia do que que seja um edital, como montar um portfólio, tudo isso, tem disciplinas no curso, tem coisas no curso que você vai aprendendo, velho, né, não que dê pra também ninguém sair de lá sabendo tudo, mas pelo menos ter uma experiência com todas essas coisas, eu acho que é tão importante quanto você aprender alguma coisa sobre as linguagens, ou esclarecer. essencial, e acho que as galerias universitárias no mundo inteiro, né, elas ocupam um lugar muito importante na formação, na mediação também, e também, claro, já que você tocou nesse assunto, eu ia te perguntar sobre ele também, dessas exposições de final de curso, então eu queria te perguntar um pouco como que é pra você esse processo de acompanhamento, né, e mais uma vez, de escolha, de pensar junto aos artistas que estão se formando, né, porque, claro, são muitos desejos, muitas vozes, muitas linguagens, então como é que você se coloca aí nesse lugar de acompanhar esses grupos de artistas, né? É, eu, ano passado, eu não fiz, mas entre 2009, se eu não me engano, não, entre 2010 até 2018, eu que organizei essas exposições. Eu acho, dentro de tudo que eu faço, eu tenho um projeto, não é, se vocês falam, quando eu vi que o tempo todo fazia isso, o tempo todo eu estava organizando exposições, e isso não, eu não conseguia de forma alguma registrar, fazia parte das aulas, eu criei um projeto de extensão, que chama, é bem feio o nome, assim, exposições de acadêmicos e egressos dos cursos de artes visuais, enfim, eu tenho esse projeto, dentro desse projeto tem a exposição dos bacharets como uma das exposições fixas, né, fora outras que vão aparecendo, como as instituições e os espaços sabem que organizam essas mostras, também recebo muito convite para compor calendário, né, sabendo já mais ou menos o que vai acontecer, mas enfim, essas dos bacharets são as que eu considero as mais difíceis de organizar, porque quando você está ali com uma turma na sala de aula, você está vendo aquelas pessoas toda semana, tem um compromisso maior, tem um envolvimento e você sabe o que eles estão produzindo, você não só acompanha, como de certa forma você discute aquela produção, participa daquela produção, enfim, é outra pegada. Essa dos bacharets, cada um foi orientado por um professor, cada um está produzindo numa linguagem, muitas vezes eu nunca nem vi o trabalho deles, né, às vezes eles, por exemplo, a oficina de escultura é fora do prédio, eu quase nunca vou lá, então, às vezes eu nem sei o que eles estão fazendo. E aí chega no final do ano, todo mundo vai se juntar e eles estão, assim, completamente absorvidos com TCC, terminar de escrever, terminar de fazer os trabalhos, né, a chata ali, vamos, deixa eu ver o seu trabalho, leva não sei aonde, às vezes tem gente que prefere nem participar porque já está com tanta coisa na cabeça e um jeito que eu fui arrumando nos últimos anos de isso ficar menos sofrido para mim e também para os alunos foi de deixar a seleção dos trabalhos dentro do limite de espaço que a gente tem para o próprio estudante e para o professor que está acompanhando. Porque eram três, era assim, eu fazendo a curadoria e tinha cada um e mais o seu orientador, era muito complicado de lidar e às vezes assim, divergia muito o que eu achava que era o melhor daquela produção para ir para a exposição e o que o aluno achava e o que o orientador achava. Então, nos últimos anos eu fiz assim, eu passava mais ou menos a metragem que cada um tinha disponível, o que tinha disponível ali, se tinha como, por exemplo, projetar vídeo, iluminação, enfim, quem quisesse podia até ir lá no espaço ver e aí cada professor junto com o aluno fazia essa seleção, funcionou muito melhor, nem sempre era o que eu escolheria, mas pelo menos e, mas no final das contas, sempre deu tudo muito certo e eu acho que são as melhores exposições que eu gostaria, as que eu mais gostaria de visitar, porque é o trabalho que ele passou um ano pensando, é uma pesquisa muito mais centrada, consistente, às vezes os trabalhos que eu apresento tem muito de experimental, estão ali numa oficina de pintura e essas eu acho que são assim uma forma bacana de mostrar para a comunidade o que a gente está fazendo, o que a gente está devolvendo para o público e ano passado eu não organizei, foram outros professores e aí eles, em comum acordo com os alunos, colocaram também, além do trabalho dos bachareis, também a produção da licenciatura, eles não fazem um TCC em torno da produção, mas ao longo do curso eles fazem muita coisa, enfim, aí entrou um outro pensamento curatorial completamente diferente do meu, sempre trabalhei mais, não exatamente com os bachareis, mas com a produção de conclusão de curso, que só quem tinha nos bachareis, enfim, eu achei que foi bem salutar até essa mudança, porque também por mais que eu goste da minha perspectiva, até porque ela é minha, eu acho muito saudável também que mude, que tenha outros pensamentos, então assim, eu pretendo para quando eu retornar, não de cara reassumir essa função, então reassumê-la conjuntamente, até para isso, para dar uma arejada. Sim, e como é que essa experiência com os alunos que são egressos, porque na verdade eu queria te perguntar duas coisas, como é que são esses projetos com os egressos, e daí, como eu já vi que esses projetos não acontecem necessariamente na universidade, eu queria que você contasse um pouco, são duas perguntas em uma, eu queria que você contasse um pouco, como você enxerga os outros equipamentos culturais de Campo Grande, assim, porque tem o museu que você falou, as exposições que o Bixer fez tem, plataforma cultural, centro cultural José Otávio Guizzo, Sesc Orto, minha letra é péssima, é Memorial da Cultura, outro Sesc, tem um nome ótimo, que é, não é que o nome do outro Sesc, é Moinho, é Moinho? Morada dos Baíses. Isso, obrigado, desculpa, Morada dos Baíses. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como que você enxerga esses equipamentos culturais, em Campo Grande, tem o museu também, claro, o Marco, que a gente não falou, que eu não falei, e como que é esse diálogo com os egressos, como é que é o seu método de trabalhar, que é mais uma vez, são grupos muito diversos, né? Sim. Então, começando com a primeira parte, as exposições com os egressos são completamente diferentes. Nelas que eu acho que eu faço um exercício de curadoria, mais propriamente dito, e que dá para separar um pouco mais da atividade do dia a dia da sala de aula, né? Porque é mais um, é uma iniciativa, geral, que é minha, né? Às vezes eu penso, assim, começo a recordar de alguns trabalhos que eu tenho visto, e começo a encontrar uma associação entre eles, né? Uma possível, um possível diálogo, né? Que dá para fazer entre aqueles trabalhos que pode ser uma exposição. Aí, geralmente, eu penso um assunto ou então alguns eixos, dependendo do lugar, e aí, a partir disso, faço os convites para os artistas que eu conheço, principalmente pensando nos trabalhos que eu já vi, mas também aberta para ver o que que estão produzindo, se estão produzindo, né? Uma coisa que acontece muito, eu também não acho que é só aqui, não estou depreciando, eu vejo acontecer também, conversando com outros professores de outras instituições, é aquele aluno que ele faz o bacharelado, ele, pô, tem um desenvolvimento muito bacana, faz o TCC, assim, trabalho pronto, né? Pô, cara, isso é uma obra de arte que podia estar em vários lugares, né? E depois não faz mais nada, né? E, geralmente, é por questões práticas mesmo, começa a trabalhar num lugar que não tem nada a ver com arte, daí acaba, aquilo vai ficando de lado, de lado, até que não retorna mais, vai trabalhar no negócio da família, ou então, viaja, enfim, mil coisas, então acontece muito isso também, às vezes eu procuro esses egressos que se formaram há cinco anos e a única produção que eles têm é aquela que eu já tinha conhecido mesmo. Mas, enfim, acaba sendo um processo muito bacana de reencontrar esses alunos agora na posição de artistas, alguns ainda atuantes, e eu gosto muito de pensar assim, essas afinidades que às vezes não são tão aparentes, mas dentro ali de um assunto dá pra colocar juntos. as que eu me lembro que eu fiz, uma chamava planos, nessa planos tinha tanto a ver com a ideia de planos, de vontade, de projeções, mas como também com o suporte, que era só abidimensional, era cultura, fotografia, desenho, gravura, então ela ficou bem ampla, foi a primeira que eu fiz, então não estava com muita segurança, não é, o que é mais simples que é pensar o suporte. Depois, eu acho que veio uma que chamava Precisamos Falar Sobre Elas, essa foi meio que encomendada lá no Centro Cultural, era uma exposição pra época do Dia da Mulher, do Mês da Mulher, eu pensei numa exposição que era só de mulheres, o mais diverso espectro possível, que é ser mulher, e todas que tivessem algum, não só serem mulheres, mas que tivessem algum trabalho que pensassem questões do feminino, né, desde do corpo, mas também questões de sexualidade, alguns trabalhos são sobre violência, outros sobre percepção pessoal do corpo, transição de gênero, enfim, tinha de tudo, essa eu acho bem, gosto muito dessa exposição, e esse é um espaço do Otávio Guizo, que ele tem um pouquinho mais de condição do que os outros, assim, no sentido de que ele é coisa básica, mas, por exemplo, eles te oferecem uma pintura, né, tem muito espaço que se coloca como espaço positivo, mas eles não conseguem nenhuma verba para, entre uma exposição e outra, pintar a parede, reformar os painéis, alguma coisa assim, também eles têm um sistema de luz um pouco melhor, tem uma segurança também, às vezes eles oferecem coquetel, dá para imprimir um folder de parede, algumas coisas assim, enfim, então essa foi lá, e uma outra que eu fiz também com, essa não foi só com egressos, misturava egressos e acadêmicos, por falarem, que eram três assuntos, né, dava para dividir esse outro espaço que era a galeria de vida, dava para dividir em partes, né, e eram só pinturas, as pinturas eram dentro desses eixos, né, então assim, é um exercício que eu pretendo continuar, acho que eu ainda tenho muito para pesquisar, para aprender, mas que me agrada muito e que eu acho que é mais próprio mesmo para esse esse tipo de produção do artista egresso, que já não está mais na, dentro da graduação, com todas aquelas disciplinas, provas e compromissos, e também que já sabe separar um pouquinho mais, né, não está sendo bombardeado por tanta informação, o que é a pesquisa dele, né. E esses espaços, como é que você seca a tua cena de Campo Grande? Bom, é uma cena que, na minha percepção, tanto de artista como de professora, ela é bem estável, né, no sentido de que são alguns aparelhos que você conta há algum tempo, daqueles, por exemplo, que eu mostrei, que estão ali, vários não existem mais, né, ou vários existem ainda, só que estão, assim, num estado que simplesmente não tem condição de você levar nada para lá, a gente tem o Museu de Arte Contemporânea, mas o museu não é um espaço para o qual eu proponho geralmente essas exposições, ele tem um edital no começo do ano, né, em que você propõe os projetos, e no começo do ano eu ainda não estou envolvida com os alunos, ainda não estou, não tem como eu me adiantar desse jeito, porque eu só vou conhecer a produção ali durante, e eu também penso que ali é um espaço que tem, tem que ter, tem que manter um tipo de, de apresentação, de, de trabalhos que nem sempre é o que os meus alunos estão fazendo, acho que até é complicado, né, eles já ocuparem um espaço que é o espaço da cidade em que eles têm que comer um pouquinho mais de arroz com feijão para colocar o seu trabalho ali, eu chegar às vezes com trabalhos que estão muito em formação, que ainda tem muita coisa ali para acontecer, né, e eu me sinto tão à vontade para levar para o museu, a não ser que fosse uma exposição dos egressos ou uma montagem menos didática. Agora, fora isso, a gente tem o Centro Cultural José Otávio Liza, que você citou, que ele é vinculado à nossa Fundação de Cultura. É público, então? Sim. Sim. Só uma dúvida que eu sempre, que eu não pesquisei antes de maneira certeira, o Museu de Arte Contemporânea, ele também é público? Também é vinculado à Fundação de Cultura. Todos os espaços que eu ocupo são públicos ou são vinculados ao SESC, que de certa forma é híbrido, né? Porque aqui a gente conta com uma galeria de arte no sentido comercial, né? Ela é uma galeria que não é aberta à visitação o tempo todo, se não me engano, você tem que marcar uma hora para ir lá ver e é uma outra pegada, ela não está aberta às exposições acadêmicas. Então, todos os espaços que eu ocupo são públicos. Então, esse do Otávio Guizo, nas últimas gestões, foi feito um trabalho bacana, eu considero, assim, dentro de todas as limitações, principalmente de verba que tem ali de conseguir algumas coisas, como, por exemplo, eles conseguiram colocar um edital, e nesse edital previa um pequeno prolabore para o artista que viesse de fora, pelo menos para o transporte das obras, parece que não é nada, mas numa situação em que você tem que mandar imprimir até o texto de parede ou fazer vaquinha para fazer um coquetel mínimo, comprar uma água mineral que seja, é bastante coisa. Então, é um espaço que tem tido uma preocupação, apesar dali acontecerem muitas outras coisas, é um centro cultural, então, tem várias coisas, mas a pequena galeria que tem ali consegue oferecer condições bacanas, são pessoas legais de tratar, tem alguém que ajuda ali nas montagens, então, são pequenas coisas que para a gente faz diferença. a galeria de vidro, ela fica num lugar muito bonito, ali era uma, era a nossa antiga estação de trem, era tombada pelo patrimônio histórico, se eu não me engano, ali era o lugar da chegada de trem, aí fizeram uma galeria que você enxerga de fora, ela é toda de vidro, assim, ela tem uns painéis móveis que você pode organizar, mas ali é bem complicado de estrutura, né, tem, por exemplo, aconteceu muito lá já de trabalho ser roubado, né, não tem ninguém, não tem, ah, nem, nem, nesses espaços não tem, assim, por exemplo, ninguém, nem que acompanhe minimamente de ficar ali numa guarita, né, espaços como esse, montabilizos até tem, então, assim, a gente, os professores já tentaram algumas vezes implementar algumas ações, é, algumas ações didáticas, se tivesse algum bolsista que pudesse ficar na exposição, é, falar um pouco sobre a exposição, fazer algum material nesse sentido, né, às vezes a gente consegue, mas de uma forma geral sempre é uma iniciativa que parte de lá, então, são espaços como esse que são complicados, até de você propor, você propõe para o aluno, mas você já avisa, olha, eu não garanto a segurança do seu trabalho, e assim que terminar a exposição você vai buscar, porque vai ser guardado como, como der, não tem esse espaço de reserva, é, tem além desse, ah, os espaços do SESC, é, todos aqueles que estão ali, eles já não, não são mais espaços para a exposição, nenhum funciona mais, é, toda, toda a parte de artes visuais está concentrada numa nova unidade, que é o SESC Cultura, né, e assim, o SESC Cultura, ele recebe no começo do ano algumas proposições, enfim, é, tá, é mais complicado de ingressar agora, mas também é uma galeria que está bem mais equipada, enfim, mas antes, várias unidades tinham pequenas galerias que também a gente utilizava, mas é, por isso que eu falo que é estável, entendeu, são lugares que às vezes oferecem, às vezes não, aí dependendo da gestão, tem tal recurso, empenhado, dependendo, é, você tem até medo de ir lá à noite, enfim, é, é bem, bem complicado, é, então, é instável, nos dois sentidos, tanto instável das estruturas em si, e desse jeito elas não conseguem se estabelecer também, né, é, criar um, um padrão, ter uma certa perspectiva curatorial, nada disso acontece, assim, e também estável em relação ao próprio, ao próprio artista, como eu te falei, a gente tem, é, falando especificamente dos artistas que passam pela, pela UFMS, a gente solta ali todo ano, se formam, sei lá, entre 15 e 20 bachareis, né, mas depois você vai ver daqueles ali, três ou quatro, continuam mantendo uma produção, então, assim, é uma, é toda uma problemática que vai passar por todos esses pontos, né, mas faz com que seja uma cena sempre, assim, parecendo que vai emergir alguma coisa, mas é bem frágil. É, como vários lugares do Brasil, como vários lugares do Brasil não, como o Brasil todo, na verdade, né, em que há alguns lugares de direção e de gestão pública, alguns lugares não, todos os lugares de gestão pública são diretamente relacionados com o governo, o prefeito, o governador, o presidente, então, você tem essa, né, parece aquela roleta do cassino, né, você vai girando assim e vamos ver onde é que vai cair. Priscila, eu queria te fazer uma última pergunta antes de a gente partir para a imagem maravilhosa que você escolheu, depois de você contar tantas coisas legais sobre a universidade, sobre seus projetos com os alunos, sobre seus projetos com os egressos, na verdade, vou fazer de novo o pacote duas perguntas em uma, perdão. Queria que você falasse um pouco sobre como que você enxerga a cena e a história, digamos assim, da curadoria aí em Campo Grande, então, outras pessoas que atuam ou atuaram como curadores e curadoras, né, e também nesse campo da crítica de arte, né, assim, como é que você enxerga isso tanto como artista com professora e curadora também. E queria te fazer uma, aí seria a última pergunta, que é, claro, o Mato Grosso do Sul, quando a gente vai pensar o Brasil regionalmente, né, ele é enxergado como compondo o centro-oeste do Brasil, né, então, Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Goiás e, claro, o Distrito Federal. E eu entrevistei muitos curadores já que falam desse momento que eles vão fazer parte de projetos e que representam a região centro-oeste, a maneira Panitz falou isso, por exemplo, e muitas vezes até em alguns editais a região centro-oeste ela é colada na região norte, né, então você tem o sul, o sudeste, o nordeste e vira um bem bolado, assim, o centro-oeste e o norte, eu acho uma loucura, mas, enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho e aí, claro, é tanto sua perspectiva quanto curadora, quanto como artista também, quais que você acha que são os diálogos reais, se é que eles existem, né, entre, sei lá, esses estados que compõem o centro-oeste, né, e entre também Campo Grande e outras cidades do Mato Grosso do Sul, né, porque, claro, eu vou ser bem honesto, eu nunca fui ao Mato Grosso do Sul, nunca estive em Campo Grande, mas eu sei também que é um estado que tem outras cidades como Dourados, por exemplo, né, assim, que são cidades que são, que têm dinheiro, né, assim, que têm alguma estrutura, que têm, né, estrutura, mas eu não sei se há um intercâmbio real entre cidades, eu não sei se há um intercâmbio real entre os agentes da cultura de Campo Grande, com os de Cuiabá, com os de Goiânia, então eu queria saber como é que você enxerga um pouco isso. tá, vamos lá, é complicado que eu tenho uma memória de peixes, mas vou tentar lembrar da primeira, é, sobre um pouco da trajetória de curadores aqui, na década de 80, de 1980, é, eu sei que eu não, não tenho uma vivência disso, né, porque além de eu ser criança, como eu te disse, não tinha nenhum contato, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas eu sei, né, depois estudando, pesquisando o período, que foi uma época, é, muito efervescente, foi logo depois da divisão do Estado, né, então assim, artistas muito bacanas surgiram aqui, houve a iniciativa de um salão de arte, né, que durou toda a década de 80, começo dos anos 90, que a princípio ele era local, depois eu acho que abriu um tempo para nacional, então surgiram pessoas que se colocaram como curadoras, ainda que nem nessa época também, eu acho que também não era uma, um termo muito isolado, né, acho que era uma das funções que o próprio artista ou os funcionários de determinada instituição faziam, mas nessa época, eu sei, assim, de vários artistas que surgiram e junto também, pessoas que começaram a se propor a organizar essas exposições, a escrever sobre elas, né, então é um período, assim, bem importante, apesar de eu não ter vivido. Na década de 1990, eu acho que isso a gente percebe depois estudando arte brasileira no país inteiro, é uma ladeira abaixo, né, os próprios salões deixam de existir, né, tem toda uma problemática institucional envolvida, então, não sei de muita coisa que aconteceu nesse sentido aqui. A partir ali dos anos 2000, né, que é que parecem, assim, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea, eu acho que é no ano 2000 exatamente, que ele sai, ele tinha passado por várias, ele existe há muito tempo, mas ele tinha passado por várias sedes provisórias, e assim, deprimentes nas sedes, não tinha uma atenção, um olhar especial pra nada ali dentro, nem pro espaço, pra curadoria, pra coisa nenhuma. E a partir do ano 2000, ele vai pra sede que tá hoje, que é um espaço maravilhoso, assim, a arquitetura dele, né, toda, todas as salas, o tamanho, o pé direito, enfim, tudo aquilo que a gente olha. E tem um trabalho que é feito ali, né, muito, muito bom, muito rico, nesse sentido também, de formar um acervo, né, de pensar as exposições com um olhar curatorial e não só, né, de fazer e colocar, e aí vão surgir alguns nomes que eu acho bem importantes nessa trajetória, que são, é, um que é um, talvez o nosso, talvez não, ele é o nosso principal artista vivo, que é o Humberto Spindola, né, ele tem um papel muito importante, não só como artista, mas também toda a parte de produção cultural, de agitação cultural, ele é também curador, ele faz parte da, da academia de críticos, ele também faz crítica, então é um nome fundamental, dentro dessa área também, o Rafael Maldonado, que ele também é curador independente, trabalhava também, agora ele é professor, ele é meu colega na Universidade Federal, mas ele trabalhou muito tempo na Fundação de Cultura, e com isso, também realizava um trabalho curatorial no marco, de excelência, a própria diretora do marco, na época, que é a Maísa Barros, né, também participava das curadorias, e a Maria Adélia Menegasso, que também é uma, ela não é curadora, mas ela é crítica de arte, né, escreve, escreveu muitos textos fundamentais, assim, sobre os artistas e a produção, aí, desse período, né, o Humberto e a Maria Adélia, ainda estão em atividade, o Rafael está mais ali como professor, ele também realiza algumas exposições, ele ensina gravura, né, da mesma forma que eu faço, acadêmicas, mas ele não trabalha mais no museu por ter ido lá para a UFMS, mas eu citaria esses nomes, né, e assim, aí, além desses, que tem um posicionamento curador, crítico de arte, e uma prática mais insistente e consistente, tem um monte de gente fazendo mais ou menos o que eu faço, né, são professores que se propõem também a prática curatorial, não só na minha instituição, como em outras também, a gente tem o UFGD, que também tem, ou tinha um curso de artes visuais, os próprios artistas, né, muitas vezes também organizam coletivas, ou então fazem um trabalho curatorial com um colega, sobre a obra de um colega, dentro das instituições, né, também, acho que, não me lembro agora de alguém que se coloque como curador, sou curador da instituição fulana, mas você tem que organizar a exposição, né, você tem, então alguém acaba assumindo aquele papel ali dentro, alguns fazem isso mais recorrentemente, acho que é o caso da Patrícia Aguena agora, o Marco, porque toda essa, essa equipe do Marco que eu citei não está mais, né, esteve no ano 2000, e acho que é mais isso mesmo, que hoje o que a gente tem, são, é muita gente trabalhando com isso, não agora nesse tempo de pandemia, que eu nem vou falar disso, mas vou falar até ano passado, né, então as coisas estão acontecendo, mas assim, de uma forma mais próxima dessa prática que eu tenho, entre outras funções, né, a curatorial também. Quando a gente fala do Centro-Oeste, é muito grande, a distância entre Campo Grande, Cuiabá, são 10 horas, né, então assim, geograficamente, Goiânia também não está muito mais perto do que isso, só falando sim das capitais, geograficamente é muito distante, apesar da gente estar incluído ali no mesmo núcleo, e quando eu olho para a produção e para todo o aparelhamento cultural, para todos os agentes que estão envolvidos, né, a gente sabe que assim, o artista é muito importante, mas ele é uma, uma das peças da engrenagem, tem muito mais coisa que tem que estar acontecendo para girar, o que a gente chama de um circuito. Eu vejo que Brasília e Goiânia, Goiás como um todo, porque tem algumas instituições bem importantes no interior de Goiás, a Jataí, a Nápoles, vejo que Brasília e Goiânia estabelecem um diálogo maior, tem um grupo de artistas que conseguem constituir uma carreira para além do regional, né, que acabam se destacando e conseguindo ser artistas brasileiros, né, o artista brasileiro é Elô Sambói, Camila Soato, Dalton de Paula, né, que, que tem, então assim, o jeito que as coisas estão se desenvolvendo, principalmente em Goiânia, mas em Goiás, mas em Goiânia, em Brasília é muito diferente da realidade de Cuiabá e de Campo Grande, isso ficando só nas capitais, é muito diferente e eu não vejo praticamente esse intercâmbio, nem entre Cuiabá e Campo Grande. Tem algumas iniciativas pontuais e importantes, como, por exemplo, a do Paulo Henrique Silva, de Anápolis, em Goiás, acho que há uns sete anos atrás, ele organizou uma exposição chamada Dialetos, ele fez um trabalho incrível, assim, com artistas de todos os estados da região, da região centro-oeste e fez uma itinerância, ele fez, eu participei da primeira edição, fez aqui no museu, fez em dois museus de Goiás, que eu não lembro agora quais, enfim, e nisso eu acabei conhecendo muitos artistas que eu não conhecia e que depois eu ouvi falar muito a respeito, também a gente ficou naquela exposição, mas enfim, foi uma proposta que efetivamente aconteceu, desse diálogo. e depois ele fez uma outra, também chamada Dialetos 2, mas eu acho que essa ele montou em São Paulo, mas mais recente, essa eu não acompanhei tanto. Então, eu me lembro bem dessa iniciativa e também da iniciativa da Ana Ruas, que é uma artista aqui, ela não é daqui, mas ela reside aqui há muito tempo, ela tem um ateliê aberto e ela também, ela faz alguns projetos de semanas assim, de palestras, de minicursos, bem bacanas, e nisso ela trouxe também alguns artistas e críticos e curadores, aí que eu conheci também a Marília Pantes, entre outros, é que agora eu estou me lembrando o nome dela, mas não é só ela não, que tenta também fazer essas pontes, esse Divino Sobral também veio em outra, tento fazer essas pontes, esses diálogos e apresentar um pouco, às vezes tem leitura de portfólio dos artistas daqui, enfim, mas são duas iniciativas das quais eu me lembro e bem pontuais dessas ligações. Também o Museu de Arte Contemporânea fez algumas mostras pensando no acervo o que tem que é do Centro-Oeste, participei de algumas também, mas como uma coisa sistemática e constante, eu não vejo muito esse intercâmbio, eu vejo mais entre Brasília e Goiânia, como uma coisa geral, porque apesar de a gente estar envolvido na mesma região e deve ter motivos geográficos e econômicos para isso, o estado da arte nesses lugares é muito diferente, o contexto é muito diferente. Ótimo, não é isso, tem muito trabalho por ser feito, e muitos diálogos por serem estabelecidos como o que a gente está fazendo aqui nesse momento, é isso. Eu quero ressaltar, Rafa, que eu acho uma iniciativa incrível, eu não assisti todos os vídeos, assisti alguns, e claro que foi o primeiro dos que eu já conhecia, queria ouvir falando, mas depois fui vendo outros e conhecer o trabalho, muitas vezes eu até conhecia a exposição e não sabia quem tinha feito, tudo o que tinha por trás, e conhecer trabalhos para além do que está mais na mídia, mais conhecido, foi incrível, eu acho que é uma iniciativa que, aliás, eu só topei participar porque eu percebi o tamanho do negócio, a importância, e que mesmo eu não me vendo, se você me perguntar assim, você é artista? Eu vou falar sim, você é professora? Eu vou falar sim, você é curadora? Eu vou falar, veja bem, aí eu vou... Mas eu achei tão bacana, e como você mesmo conversou comigo antes, não vai ter ninguém do Mato Grosso do Sul para falar, vou falar humildemente da minha prática curatorial didática. Ótimo, muito bom, muito bom te ouvir, e acho que, claro, a imagem que você escolheu aí é uma das melhores escolhas de imagem, tem que ser falado um pouquinho o que você escolheu essa imagem. Eu escolhi essa imagem porque eu encontrei isso aí na internet como um meme aleatório há uns dois anos atrás, depois, hoje mesmo, quando eu fui te mandar a imagem, é que eu fui pesquisar de um artista que se chama Victor Salser, não sei muito mais sobre ele, depois eu vou um pouco atrás, mas eu conheci como um meme, e às vezes você vê um meme na internet que você fala esse meme é meu, mas eu estou representado, acontece em várias áreas da vida, mas profissionalmente eu nunca vi uma imagem que sintetizasse tanto como eu me vejo em relação à arte. Aqui está faltando ainda, como quando Eres é artista e é curador e é maestro e outras cocitas também. Porque eu me vejo inserida nas artes visuais tanto como artista como como professora, como pesquisadora, também como curadora, de uma forma que eu não consigo ver tanto limite entre as coisas. eu sei que essa tirinha é mais crítica, mas eu estou tentando ver o lado poliano e positivo disso, é algo que eu gosto muito. Como eu falei lá no comecinho da nossa conversa, eu achava que eu nunca ia conseguir viver e sobreviver com a arte, hoje eu consigo, mas só por causa disso. Se eu resolvesse que eu vou ser artista e não vou fazer nada além disso, eu ainda estaria morando lá na casa dos meus pais. Uma condição bem complicada. Se desse ainda, nem sei se eles já não iam ter. Mas a partir do momento que eu entendi, eu acho que é importante todo mundo que quer realmente trabalhar como artista ou em outra área da arte, entender que tem que ter essa abertura. é você achar que você vai só ter uma produção artística, isso eu falo bastante com os estudantes lá, que você vai ter só uma produção artística e que vai vir alguém um belo dia no seu ateliê e te descobrir, te levar para a Bienal, é uma ilusão, você vai ter que fazer várias outras coisas, principalmente a seu favor, você tem que saber fazer o seu portfólio, você tem que saber divulgar seu trabalho, você, entre tantas outras coisas, até no transporte, a gente tem que pensar, não é a situação ideal, ninguém quer passar a tarde inteira ligando para a imprensa para divulgar a própria exposição, mas vai fazer parte e apesar de ser o Homem-Aranha, eu acho um meme mais do que realista e é bom quem está vendo, que está pensando em entrar nessa, que é a realidade, eu creio, que da maioria dos artistas, se você for um professor artista, tudo que vai acontecer é que você vai colocar mais um nomezinho ali. Total, e acho que na realidade dos artistas e dos curadores e curadoras também no Brasil. Também. É, dos que eu conheço pelo menos, e assim, eu acho que são duas coisas, primeiro, que a gente sempre vai tentar fazer com que essa realidade seja diferente, seja pelo menos mais amena, você possa se dedicar mais ao que realmente você está se propondo a fazer, não tem aqui trazer cervejas, mas ao mesmo tempo também não desistir por conta disso, também não falar ah, também, né, é uma realidade que a gente tem que tentar sempre que possível inverter, melhorar, mudar, mas que também não pode ser um empecilho total e pelo menos não ficar feliz que a gente não está fazendo petição, no meu caso, seria uma desgraça. Ótimo, muito bom, Priscila, acho que é uma ótima imagem, muito bem pensado, enfim, tem muito humor também e acho que tem um pouco essa coisa, né, de que, enfim, no Brasil, na América Latina, todo curador e, no caso, também todo artista tem um pouco de super-herói também, acho que a brincadeira vai um pouco por esse lado, né? Priscila, antes de a gente terminar essa entrevista que foi muito bacana, eu vou partir aqui para a pergunta surpresa, né? Então, como eu te falei, como eu falo sempre, cada sete curadores eu giro essa pergunta, você está sendo aqui a curadora número 86 que eu entrevistei, é, pois é, é bastante gente e a pergunta eu fiz para uma pessoa ontem, né, que foi a 85, agora eu vou fazer para você, queria que você me dissesse, uma instituição de arte e instituição assim, no sentido amplo também, arte no sentido amplo, e pode ser uma instituição de qualquer lugar do mundo, alguma coisa que não existe mais também, mas enfim, uma instituição de arte que você admira muito, e por quê? Oh, difícil, deixa eu pensar, pode pensar, pode pensar, pode ser duas? Pode ser duas, pode ser duas, tá bom, a instituição que eu mais gostei de visitar, que eu fiquei encantada, que eu poderia morar lá tranquilamente, mas jamais poderia nem expor, nem realizar um trabalho de curador lá, porque é é o Museu Dorcet, né, todos os artistas que eu mais amo, que eu mais admiro, que estão ali dentro do meu imaginário, desde quando eu li a enciclopédia, depois, enfim, que são coisas que apesar de tanto tempo ter passado, ainda são referências super importantes para mim, acho que eu fiquei tão encantada num lugar como nessa visita, tá? E o, e outro lugar, é, que assim, particularmente é um lugar onde eu gostaria de um dia ter o meu trabalho, é, ou então de fazer um trabalho curatorial, assim, pensando bem alto lá, é a Tate Modern, é, em Londres também achei encantador, todo, todo diálogo entre arte moderna e arte contemporânea, é, o pensamento, é, das exposições, é, muitas vezes eu vi ali, não vou lembrar agora o que que tinha, faz tempo que eu fui, mas talvez tenha sido um lugar que mais me deu um start, assim, entre o que que é, é, o que que é possível fazer como percurso dentro de uma exposição, sabe? Como um trabalho que não, teoricamente, não teria nada a ver com o outro, ali dentro daquele percurso funciona e tá tão interligado que você nem percebe que são obras diferentes, enfim, talvez por ter sido a primeira vez que eu tive esse entendimento maior do que que era um pensamento curatorial e de como é, a, isso é importante na percepção que a gente tem da obra de arte, vou citar também ela. Ótimo, não, e acho que a Tate tem isso, você falou aí, que é esse caráter mais, que é uma tentativa de pensar as exposições de forma mais global e ligeiramente transhistórica, né, então você vai ter um artista da Indy de 1940, do lado de uma, um trabalho do Deming Hurst dos anos 80, do lado de alguém do Brasil, né, enfim, então isso é muito, eles têm esse empenho. Eu lembro que, uma coisa que ficou na minha cabeça, que uma sala tinha uma artista e o Helio de Sica com os bólides e aquilo estava conversando de um jeito que, enfim, isso ficou muito marcado para mim e guardadas as proporções é algo que eu tento pensar modestamente quando eu vou montar uma exposição também. Ótimo, Priscila, queria te agradecer muito pela entrevista, queria dizer que foi, a gente não se conhecia antes desse projeto, então queria dizer, foi um grande prazer de escutar e aprender mais com a sua trajetória sobre o trabalho que você faz, que acho que é um trabalho muito importante, eu acho que qualquer pessoa que trabalhe com a relação entre arte e educação no Brasil e curadoria, eu acho que já é uma coisa muito admirável, até porque muitos curadores que eu entrevistei têm uma relação muito forte, não é nenhuma crítica nessa minha fala, mas com o mercado, com a propriedade privada, muitas vezes, então ver alguém que tem esse interesse tão grande no público é uma coisa que eu acho que é muito admirável. Eu queria só te agradecer aqui e desejar toda a sorte nos futuros projetos como artista, como curadora, como professora, no seu doutorado aí que está em processo de movimento, tanto, socorro, né? Obrigado pela entrevista demais. Eu que agradeço, Rafa, adorei o convite e parabéns pelo projeto e, de repente, no futuro, a China faz alguma coisa, outra coisa juntos. Maravilha. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a primeira pessoa, curadora, que vive em Campo Grande, então a gente queria agradecer a presença do outro lado e lembrar que esse canal tem várias entrevistas com curadoras e curadoras de diferentes regiões do Brasil, diferentes memórias, desejos, viagens, traumas, textos, enfim, é uma grande loucura de tudo um pouco. Então, obrigado pela escuta, se for no podcast ou pela visualização, se for no YouTube e até uma próxima.